O cará chinês, ou o cará que controla a insulina. Existem trabalhos científicos sobre o benefício dessa planta para o controle da insulina. Eu tenho recebido também muitas mensagens de pessoas que fazem uso e dizem que conseguiram controlar a insulina. Eu, particularmente, não fiz um estudo mais profundo por isso, apenas tenho testemunhos pessoais das pessoas que compram o cará chinês, ou o cará insulina, ou o cará cascudo, que é esses os nomes que ela tem. Agora mesmo vou até colher esse aqui. Nós vendemos para que as pessoas possam não somente consumir para fazer o chá, como também para plantar o cará cascudo chinês ou o cará insulina. Os três é o mesmo. Ela é uma trepadeira, você está vendo que aqui tem um pé de goiaba morto e ela vai subindo aqui. Chega agora no inverno e ela morre. A parte aérea da planta morre, mas a batata fica lá embaixo viva. Quando volta a primavera, ela volta novamente a emitir o galho que vai se espalhando e vai dando novas batatas, o cará chinês. Ela não pode ser comida, assim como um alimento, porque aí tem que ser doses homeopáticas para tomar em forma de chá e não para comer, porque ela é muito forte e dá um efeito de mal-estar. Então, ela é usada para chá.